O Raquel O Raquel O Luco entre nós Eu disse adeus querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o Luco entre nós Lutando contra essa vontade de ligar Dividei seu número Mas tive que apagar Estrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando O que ia voltar Mas você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal Agora eu tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós O Raquel Pra trocar a carreta do bote Cabo e Jardim Cadê tu? O de Sodeiro O que eu não posso pensar Meu bem, o Joseli O Raquel O Raquel O Raquel Nossa, tá caindo O Vilana O Betis deve Quando eu saio da voz do Vaqueiro O Vaqueiro Vilana Foi num barzinho na beira de estrada Eu no whisky lá na cachaça Foi ali Foi ali que eu a conheci Fui lá, chamei pra São Paulo Pensei numa bichinha cheirosa que só Na mesa do lado a briga começou Do nada levar embora o meu amor Levar o meu amor Foi no risco a faca Que uma gatinha massa Que se envolveu comigo Não disse que era casada Saí correndo com medo E leva bala O bicho bruto é o homem que leva gás Foi no risco a faca Que uma gatinha massa Que se envolveu comigo Não disse que era casada Saí correndo com medo E leva bala O bicho bruto é o homem que leva gás O Vaqueiro Vilana Louco se desatualiza O Caminhão de Ferro Carreta do Batigo Vilana O Massa Tacarejo Perto 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 Fui no barzinho Beira de estrada Eu no whisky É lá na cachaça Foi ali Foi ali que eu a conheci Fui lá, chamei pra São Paulo Pensei numa bichinha cheirosa que só Na mesa do lado a briga começou Do nada levar embora o meu amor Fui no risco a faca Fui no risco a faca Que uma gatinha massa Que se envolveu comigo Não disse que era casada Saí correndo com medo E leva bala O bicho bruto é o homem que leva gás Fui no risco a faca Que uma gatinha massa Que se envolveu comigo Não disse que era casada Saí correndo com medo E leva bala O bicho bruto é o homem que leva gás Grava aí, Jardim Grava tudo O Raqueiro Vinhara Carreta do Botinho Vitor do Mies Vale o Raqueiro O Brato Verde Contou E outra questão Amando Vale Aziz.com Vitor Verde Diz como é que está aí em Nova York Aqui a frente fria Talvez vá pro norte Só manhã Só manhã E hoje me deseje sorte 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 Até Deu saudade do teu medo de avião Da nossas brincadeiras rolando no chão Prefeito engraçado de pronunciar Ai love baby não vou te deixar Se bater saudade você volta Se doer por dentro não chora É meu coração gritando agora Você Se bater saudade você volta Se doer por dentro não chora Tá mais do que provado que o nosso amor é outra história Grava aí, Lodice Nesca, reta do bote No meio da Bexberg, o meu site é a porta Grava aí, Jardim Diz como é que está aí em Nova York Aqui a frente fria talvez vá pro norte Só manhã, só manhã E hoje me deseja sorte, sorte, sorte Até Deu saudade do teu medo de avião Das nossas brincadeiras rolando no chão Prefeito engraçado de pronunciar I love baby não vou te deixar E se bater saudade cê volta Se doer por dentro não chora É meu coração gritando agora Você Se bater saudade cê volta Se doer por dentro não chora Tá mais do que provado que esse nosso amor E se bater saudade cê volta Se doer por dentro não chora Tá mais do que provado Tá mais do que provado que esse nosso amor É outra história É outra história Tá mais do que provado que esse nosso amor É outra história Tá ok, tá gostoso, tão jogatudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua maquinha de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma E aí E aí E aí E aí E aí Toma, 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 Toma ê, brisa ê, que hoje é o meu dia de fazer Faz o que quiser fazer, pode até super vencer No papim, faz assim, vem que vem em mim Que hoje eu tô facinho, que hoje eu tô facinho Toma! Toma, 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 Tom O Rihanna, J.G. Soma do Vale Grava aí, Lourdes e CDs O Betisberg, bom dia Olhei o saldo da minha conta Que tava zero É quinta-feira, amanhã já terá queirada Já tô vagunilado, não sei o que fazer O jeito que tem agora, pega emprestado Vou procurar uma riota evangélica E que não mate, só ore pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar na terapia Num polão de vaquejada Agarrado com essa roupinha Eu gasto o meu dinheiro fazendo terapia Eu gasto o meu dinheiro fazendo terapia Num polão de vaquejada Manhã vira dia, eu vou comprar É impitu, lá no Padre Maria Eu gasto o meu dinheiro fazendo terapia Eu gasto o meu dinheiro fazendo terapia Num polão de vaquejada Amanhã vira dia, eu vou comprar É impitu, lá no Padre Maria O vaquejada estou no forró Vai lá aqui Central Farma, direte perna branca, alocando os outros Olhei o saldo da minha conta Que o vídeo tá fazendo É quinta-feira, amanhã já tem vaquejada Já tô vagunilado, não sei o que fazer O jeito que tem agora, pega emprestado Vou procurar uma jota evangélica E que não há de sorte pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar na terapia No colombo empaquejado, agarrado com a anomia Eu gasto meu dinheiro fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro fazendo terapia No colombo empaquejado, amanhã vira aqui Eu vou comprar daí, vindo lá no Pai de Maria Eu gasto meu dinheiro fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro fazendo terapia No colombo empaquejado, amanhã vira aqui Eu vou comprar daí, vindo lá no Pai de Maria Grava em Jardim, grava tudo! O vaqueiro Viana, carreta do Vardim, grana do Mix, vale o vaqueiro! O PSB é que contou, Jogesson manda rolar ali Assis.com, pinta o recorde Chama o vaqueiro, Diego Sota, morada nova, equipe Jogesson Alô! Alô, meu amigo Caruso! É o homem da Central Farma, direto pela Branca Grava no CD! Ela me conheceu, ganhando um salário Mesmo assim, me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite, fizermapô na rede Só tinha um armado e as paredes Não tava se rodando agora, tão comprando as coisas Fugão e reladeira, com a cama que eu comprei na ULX Tô feliz, tô feliz Tô feliz! Tô feliz! Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orta Bom Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orta Bom Ela me conheceu, ganhando um salário Mesmo assim, me chamou pra alugar um barraco Até ontem à noite, fizermapô na rede Só tinha um armado e as paredes Só tinha um armado e as paredes Fazer amor no meu colchão da Orta Bom Fazer amor no meu colchão da Orta Bom O sucesso do violão Estourou no Brasil todinho Em nome do nosso atacarê Mulher do bravo, com medo, confesso, mexe comigo E me deixar descontrolado Sou acostumado a derrubar a lua e o chão Eu não resisto à mulher do cabelo O meu jeito é da roça, a minha voz é dança Fazer amor, te pego com carinho Te pego com jeitinho e você fica apaixonada No nosso quarto a gente faz a vaqueada Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Meu quarto vira a pista, cama vira faixa Corre pelado, brincando e vaqueada Meu quarto é a pista, cama vira faixa Corre pelado, brincando e vaqueada O meu jeito é da roça, a minha voz é dança Fazer amor, te pego com carinho Te pego com jeitinho e você fica apaixonada No nosso quarto a gente faz a vaqueada Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Meu quarto vira pista, cama vira faixa Corre pelado, brincando e vaqueada Meu quarto é a pista, cama vira faixa Corre pelado, brincando e vaqueada Eu pego no cabelo dela, passa a volta e dou pro chão A queda é certa no colchão Meu quarto é a pista, cama vira faixa Corre pelado, brincando e vaqueada Meu quarto é a pista, cama vira faixa Corre pelado, brincando e vaqueada O baqueiro pra toca na carreira do bote Grava aí, Jardim Abraço pra mim, Marcelo Freita, meu compositor Grifio MP, capa usada É no calar da noite, eu ouço o corruído Choro de menino, o cantado grilo Aço eu ouvindo, cachorro latindo Mata se fechando, varela subindo Cavalo correndo, sem tecido espora Cabelos trançado, feito por caipora Porteira se abrindo, fechando sem hora Os donos da noite não vão embora Não vão embora, não vão embora Os donos da noite não vão embora Olha, não vão embora, não vão embora Os donos da noite não vão embora E cachorro apanhando em plena madrugada Caçador voltando pra casa sem nada Fica se lamentando sem ter cobertor Grito de raposa perto onde eu estou Eu tô de saída para ir embora Mas tendo dificuldade, já passei da hora Já passei da hora, já passei da hora Tendo dificuldade, mas tô indo embora Já passei da hora, já passei da hora Tendo dificuldade, mas tô indo embora É no calor da noite, eu ouço o ruído Choro de menino, o cantado grilo Aço eu ouvindo, cachorro latindo Mata se fechando, varela subindo Cavalo correndo, sem tecido esmora Cabelos trançado, feito com caipora Porteira se abrindo, fechando sem hora Os donos da noite não vão embora Não vão embora, não vão embora Os donos da noite não vão embora Olha, não vão embora, não vão embora Os donos da noite não vão embora E cachorro apanhando em plena madrugada Caçador rodando pra casa sem nada Fica se lamentando sem ter cobertor Vento de raposa perto onde eu estou Eu tô de saída para ir embora Mas tendo dificuldade, já passei da hora Já passei da hora, já passei da hora Tendo dificuldade, mas tô indo embora Já passei da hora, já passei da hora Tendo dificuldade, mas tô indo embora O Vaqueiro pra troca da carreira Entra no batim Louro de CD Filpinho, Joseli, Paz Rosaneiro Nossa, tá carinho O Vexes BR, porque o site aposta do Vaqueiro O Vexes BR, porque o site aposta do Vaqueiro O Vexes BR, porque o site aposta do Vaqueiro O Vexes BR, porque o site aposta do Vaqueiro O Vexes BR, porque o site aposta do Vaqueiro Seu sorriso é tão esplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão O raqueiro me honra, o raqueiro gosta de forró Pra todos os fãs do Dragon Ball Z, eu me nasci no bolo raqueiro Desde o dia que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar E na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer vindo açar Se me der a mão eu te levarei Por um caminho cheio de sol, quase de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de alguém Pra te mostrar o amor que o mundo te dá O meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me dê a mão pra magia nos espera Vou te amar por toda minha vida Vem comigo por esse caminho Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de alguém Pra te mostrar o amor que o mundo te dá Eu tenho um alegre coração palpita Por um universo de esperança Me dê a mão pra magia nos espera Vou te amar por toda minha vida Vem comigo por esse caminho Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão O Piu 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 do Pai de Forzeiro Equipe de Arta Jesus O Caminhão de Ferro O Caminhão Piu Viana Respeito O Piu de Celeste e o Paco Jardim Grava aí, Jorge Olha o Baqueiro Covarde esse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu tô em outra relação Eu tô em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Se eu tô me apegando Se eu tô me apegando Aí você liga Só pra bagunçar minha vida Isso você sabe bem É você me usando e eu usando alguém 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando o que presta por quem não presta Trocando o que presta por quem não presta 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando o que presta por quem não presta Trocando o que presta por quem não presta O Caminhão Piu Viana Respeito 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 Covarde esse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entre em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Se eu tô me apegando Aí você liga Só pra bagunçar minha vida Isso você sabe bem É você me usando e eu usando alguém 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando o que presta por quem não presta Trocando o que presta por quem não presta 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando o que presta por quem não presta Trocando o que presta por quem não presta O Marqueirão de Palau O Massatacarejo Os Pardos de Aço O Pésperto de Ponteo A gente vem Carreta do Boquim Duas doses, bebida rosa e de salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Job? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde debaixo dessa barra Quero te ver pelada E despertar o seu lado safada E te deixar boilada Só não ficar sem graça Baby, se tu quer amor Tem que me acompanhar É que minha vida é corrida Eu não posso te esperar Baby, se tu quer amor Tem que me acompanhar É que minha vida é corrida Eu não posso te esperar Baby, se tu quer amor Tem que me acompanhar É que minha vida é corrida Eu não posso te esperar Baby, se tu quer amor O nosso atacarejo, o Péxper, ponteou, meu sacaposta Duas boas bebidas rosa, de salto alto, pra dar Milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na França, bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde debaixo dessa barra, quero te ver pelada E despertar o seu lado satada, e te deixar boidada, só não ficar sem graça Bem, me sinto que amor, tem que me acompanhar, é que minha vida é corrida, eu não posso te esperar Bem, me sinto que amor, tem que me acompanhar, é que minha vida é corrida, eu não posso te esperar Bem, me sinto que amor, tem que me acompanhar, é que minha vida é corrida, eu não posso te esperar Bem, me sinto que amor, tem que me acompanhar, é que minha vida é corrida, eu não posso te esperar Bem, me sinto que amor, tem que me acompanhar, eu não posso te esperar Doors 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 Tons 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Com a cama que eu comei na ULX Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orto Amor Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orto Amor Oh, amorzinho bom Ela me conheceu ganhando salário Mesmo assim me chamou pra alugar um barraco Até ontem a noite fizendo amor na rede Só tinha armado e as pari Não tava se arrumando agora Tão comprando as coisas Fugão pra geladeira Com a cama que eu comei na ULX Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orto Amor Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Orto Amor Oh, amorzinho bom O cabelo de ferro O cabelo de ferro O G do Tabaco O Bacis.com Grava tudo assim O CEDES de missão Vitor C3, direto da Pena, o Vaquê Viana, o Palocetra Tchau O sucesso do PDN Van, os vaquês do Maranhão É, parece que depois de tanto tempo de relacionamento Brinhas a todo momento, a gente terminou cada um pro seu lado Você é infeliz e eu aqui largado, na mesa do pai eu virei um carrasco O meu amigo me pergunta até hoje se eu tô bem, eu respondo é claro Mas é claro que não, se o meu coração ainda tá com ela Faz saudade daquele berrinho dela, faz saudade daquele cheirinho dela Mas é claro que não, se o amor da minha vida tá amando outra pessoa Eu tô bebendo, sofrendo, chorando a tua Eu tô bebendo, sofrendo, chorando a tua Mas se tá doendo, eu tô demais É, parece que depois de tanto tempo de relacionamento Brinhas a todo momento, a gente terminou cada um pro seu lado Você é infeliz e eu aqui largado, na mesa do pai eu virei um carrasco O meu amigo me pergunta até hoje se eu tô bem, eu respondo é claro Mas é claro que não, se o meu coração ainda tá com ela Faz saudade daquele berrinho dela, faz saudade daquele cheirinho dela Mas é claro que não, se o amor da minha vida tá amando outra pessoa Eu tô bebendo, sofrendo, chorando a tua Eu tô bebendo, sofrendo, chorando a tua Mas se tá doendo demais O Marqueiro Monte-Farrão O nosso atacarejo Os pardos de aço O Bésperto de um A Gíria Tchere Carreta do Vogue A Gíria Tchere A Gíria Tchere A Gíria Tchere Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi a loura, foi a loura que eu me apaixonei quando peguei a sua boca Foi a loura, foi a loura que eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Tô virada há um mês procurando problema Mas tudo isso por causa de esquema, os comentários rolando, mas eu não ligo não Por essa mulher tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, descasei Mas foi nessa façante que eu me abarrei Foi a loura, foi a loura que eu me apaixonei quando peguei a sua boca Foi a loura, foi a loura que eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura que eu me apaixonei quando peguei a sua boca Foi a loura, foi a loura que eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Grava em Flex C2 Tunes Sum O golfe pro Instituto Lima Depações O Bardo Negão Jorrascaria Petrinhas O Roque É 17 C3 Diago Bix O Piano O Roque 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 Eu amo boxe 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 I'm unboxy 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 Pra repetir o seu beijo, eu ativei o meu modo conquista Entrei no personagem de qualquer uma apaixonaria Falei com uma voz mais e eu troquei seu nome por vida Fiz uma promessa que nunca seria cumprida Mas com o tempo fui botando o ar seu E volta desse eu, eu não te agradei Não que eu seja ruim, mas como competir Com o cara perfeito que eu inventei Quem é que nunca finge ser o que não é no começo? Quem é que se apresenta já apresentando os defeitos? Imagina se eu chego e falo oi prazer, o meu bebê já peguei minha cidade Cê não ia me dar credibilidade Quem é que nunca finge o que não é no começo? Quem é que se apresenta já apresentando os defeitos? Imagina se eu chego e falo oi prazer, o meu bebê já peguei minha cidade Cê não ia me dar credibilidade Mas com o tempo fui botando o ar seu E volta desse eu, eu não te agradei Não é que eu seja ruim, mas como competir Com o cara perfeito que eu inventei Quem é que nunca finge ser o que não é no começo? Quem é que se apresenta já apresentando os defeitos? Imagina se eu chego e falo oi prazer, o meu bebê já peguei minha cidade Cê não ia me dar credibilidade Quem é que nunca finge ser o que não é no começo? Quem é que se apresenta já apresentando os defeitos? Imagina se eu chego e falo oi prazer, o meu bebê já peguei minha cidade Cê não ia me dar credibilidade Grava em Jardim Grava tudo O Vaquero Viana Carreta do Mojim Grava no Binhete A do Vaquero O Gretbeck.com Juntas de São Paulo do Rale Assis.com Vitor Reca Juntas de São Paulo do Rale 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 Se inscreva no canal. 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 A Soli não dói, mas só tem uma maneira. Vai, vai na PagMenos pra curar a sua dor. Toma um doflexo ou então um anador. Vai, vai na PagMenos pra curar a sua dor. Toma um doflexo ou então um anador. Vai, vai na PagMenos pra curar a sua dor. Toma um doflexo ou então um anador. Vai, vai na PagMenos pra curar a sua dor. Toma um doflexo ou então um anador. Vai, vai na PagMenos pra curar a sua dor. Vai, vai na PagMenos pra curar a sua dor.